Agora a gente muda um pouco de assunto para falar de saúde. Menos da metade da população que tem direito à vacinação gratuita contra a gripe procurou os postos de saúde de Londrina. No sábado tem o dia D da campanha. Carolina teve bebê há um mês e veio tomar a vacina contra a gripe. Porque é uma forma de proteger a criança, então é bem importante a gente também se vacinar para proteger os nossos filhos. Mães têm direito à vacina gratuita até 45 dias após o parto. Mas até agora o grupo que mais participou da campanha em Londrina foi o das pessoas com mais de 60 anos. Já tomei várias vezes, porque eu tenho 66 anos e aí nunca tive problema nenhum. Nunca mais eu peguei uma gripe forte nem nada, tranquila. Também podem ser imunizados na rede pública portadores de doenças crônicas, gestantes, professores, trabalhadores da saúde e crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos. Josiane trouxe o Davi. Eu acho importante, ainda mais que tu vai na escolinha, então toda hora está gripado, com resfriado, então para não complicar a gente tem que prevenir. Até agora, 77 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe em Londrina. A campanha termina no dia 26 de maio e até lá a meta é vacinar 165 mil pessoas na rede pública. Neste sábado, as unidades básicas de saúde estarão abertas. Neste sábado é que nós chamamos o dia D da vacinação, então todas as unidades de saúde da zona urbana ficam abertas das 9 da manhã até as 5 da tarde para estar realizando única e exclusivamente a vacinação. Com relação à zona rural, nós vamos abrir duas unidades de saúde só, que é Lerroville e Paiquerê, no horário das 8 da manhã até o meio-dia, até porque a cobertura de zona rural consegue ser melhor que a cobertura aqui da região urbana. Apenas 25% das crianças de Londrina foram vacinadas até agora. Quem já está protegido contra a gripe, manda um recado para o grupo. Se vocês não tiveram 5 anos, vem tomar vacina da gripe. Para não pregar gripe forte. Não doeu. Foi normal. E agora você está protegido? Sim.